Então, pessoal, vou abrir aqui esse pacote com vocês, que eu comprei um celular nas lojas Saraiva. E antes de comprar, eu tava muito em dúvida, porque eu não sabia se essa loja era confiável, se ia chegar no prazo que eu queria. E aí, eu não encontrei muitos vídeos na internet, pessoal falando que tinha comprado celular nas lojas Saraiva. Então, eu decidi fazer esse vídeo, né, que chegou meu pacote, eu comprei um Moto G5 e eu comprei ele no dia 20 de outubro de 2017. E a previsão de entrega era pro dia 13 de novembro, né, do mesmo ano, lógico. E ele chegou no dia 3, no dia 3 de novembro ele chegou, então foram aí 10 dias, na verdade 8 dias úteis até ele chegar. E ele veio pelo correio. Então, agora eu vou tá aqui abrindo com vocês, pra ver se tá tudo certinho, né. Vamos lá. Vou pausar aqui o vídeo. Não, vamos, vamos. Vamos assim mesmo, já terminei aqui. Vamos ver se tá tudo certo, gente. Olha, eles falam que a nota fiscal vem dentro. Realmente tá aqui a nota fiscal. Tá tudo certinho. Agora, tá aqui, ó, lacradinho. Eu tava esperando ele chegar antes, né, até dentro de uma semana, mas não chegou, mas também não fiquei insatisfeita, porque eles atenderam o prazo, né. Na verdade, foram 10 dias antes do prazo, eles entregaram. Então, ó, tá tudo lacradinho aqui. Então, agora eu vou abrir aqui, pra mostrar pra vocês. Agora sim, vou pausar o vídeo, porque usando só o mamar fica difícil. Aqui, acabei de tirar o lacre. E aqui tá, gente, a nota G5. Tudo certinho. Então, a conclusão que eu cheguei aqui é que é confiável, sim, comprar nas lojas Saraiva. Inclusive, eu tive o menor preço, né, eu comprando lá. Então, pra quem tá na dúvida aí, pra mim, ocorreu tudo bem. Tá? Tô satisfeita com a loja e com o preço. Então, é isso, galera.